Em um terraço de Gaza, Mohamed Al-Saik se dobra e desdobra em contorções que lhe rendem o apelido de Menino-Aranha. Em 2014, ele ganhou fama ao participar do programa de caloros no líbaro Arab's Got Talent. Mas a guerra de 50 dias no território com Israel, em que morreram 2 mil palestinos, interrompeu seus treinamentos. Nada que parasse seu sonho. Quero ser campeão do mundo em contorcionismo e bater o recorde do Guinness. Com o peito contra o chão, Mohamed é capaz de girar 33 vezes em um minuto, 4 vezes mais do que a melhor marca mundial. Eu levei meu filho ao médico e fizeram radiografias da espinha dorsal e das articulações. O diagnóstico foi de que ele era apenas extremamente flexível e que a habilidade não representava um perigo para a saúde. Ao que tudo indica, não há muita gente como ele no mundo. Com o treinador, o menino de 12 anos se esforça para chegar ao nível dos melhores acrobatas internacionais. Na praia, é possível vê-lo em ação, até sobre um camelo. Fiquei conhecendo Mohamed na época do programa Arab's Got Talent, onde trabalhei como treinador. Comecei a prepará-lo para o programa e desde então alcançou um nível que o coloca ao lado dos campeões do mundo na atualidade. No final do Arab's Got Talent, Mohamed foi convidado para treinar no exterior com o patrocínio de 10 anos para ajudar na classificação em competições internacionais. Mas a família achou que o menino, o menor, de oito irmãos, não estava preparado para um desafio tão grande. Por enquanto, ele fica em Gaza para a felicidade dos pais e de quem tem a oportunidade de vê-lo em ação. Obrigado. Obrigado.